E nessa sexta-feira o encontro trouxe outras experiências e novidades. Os magistrados puderam conhecer um pouco mais sobre uma ferramenta que tem sido utilizada pelo judiciário nos casos de conciliação e mediação. Quem conta pra gente é a repórter Sandra Rocha. Constelação Sistêmica. O nome a princípio remete a estrelas, mas na verdade trata-se de um método que ajuda na solução de conflitos por meio de representação de pessoas ou de bonecos, que permite reconhecer problemas e resolvê-los. O juiz da Bahia, Sam Stock, experimentou a ferramenta no dia a dia do judiciário e percebeu que além de encerrar a disputa judicial, o método contribui na diminuição de mágoas e o resultado tem sido surpreendente. Nós podemos observar ordens nos relacionamentos. Essas ordens são superiores à lei que está escrita no código. Então não adianta uma lei estabelecer uma solução se a ordem natural do sistema é outra. E com as constelações a gente pode colocar esse sistema em ordem. Encontrar o que estava em desordem gerando aquele conflito. Por exemplo, quem é que foi excluído de um sistema, de uma família, que não foi honrada, alguém que chegou primeiro, que precisa ser reconhecido esse lugar da pessoa e que não foi reconhecido, então gerou uma desordem. Muitas vezes a pessoa se opõe a uma conciliação, ela resiste à obtenção da paz porque está esperando um reconhecimento disso. E são ordens ocultas. Essas ordens não são evidentes. Não adianta pedir para as pessoas falarem, verbalizarem, que isso nem sempre vem à tona. E as constelações são um instrumento para que isso surja, se torne visível e que a gente possa trabalhar com isso. E está dando um resultado maravilhoso. A constelação sistêmica no judiciário é inédita no país. E esse trabalho inovador desenvolvido pelo juiz Sam Stock rendeu o convite do próprio criador da constelação, Bert Hellinger. O magistrado foi até a Alemanha e apresentou os resultados obtidos na solução de conflitos para todo o mundo. As pessoas ficaram muito emocionadas com essa possibilidade. Estão surgindo também, estão conversando com algumas pessoas de Hong Kong, China, Rússia, pessoas interessadas em levar esse trabalho para lá. Então, está tendo um impacto muito positivo. Não existe ninguém com a formação, ao ponto do Bert Hellinger convidá-lo para falar sobre constelação no judiciário na Alemanha. Então, nós temos aqui um profissional único hoje. Ele é um juiz, ele é terapeuta e ele traz estudos fantásticos onde nós temos, em várias, da infância e juventude, um trabalho com infrator onde 80%, 90% não reincidiu. Isso é tudo o que se busca hoje no judiciário. Como nem todos os magistrados conheciam a constelação, foi feita uma demonstração. Para isso, foi escolhido um caso aleatório e voluntários para representar. Nós observamos que realmente existe uma conexão, uma fluência entre os atores que estão ali representando aquele problema e a pessoa que está passando por ele. Então, é algo inexplicável e com certeza vai ser uma ferramenta muito importante na mediação e na resolução de conflitos. Essa consteladora de Cuiabá ficou sabendo da realização do encontro dos centros judiciários e fez questão de participar do evento e da dinâmica. É totalmente louvável o trabalho dele. É algo realmente que vai fazer uma grande diferença. Porque ao invés de se acumular em infinidades de processos, mais e mais dentro dos tribunais, isso pode ser resolvido através da constelação de forma harmoniosa.